Hora de falar de bicho mania pra vocês, eu estou acompanhada aqui do Juanito e da Julieta, Juju, que estão sempre aqui comigo no estúdio, não é gente? E a bicho mania é a pet, a clínica veterinária que cuida dos meus bichinhos de estimação. E é claro que eu venho aqui pra indicar, porque eu sou apaixonada pela bicho mania, tanto pelo trabalho clínico, quanto pela parte estética. A bicho mania é uma clínica veterinária que tem profissionais pra qualquer patologia dos nossos bichinhos, tem uma estética maravilhosa, tem uma loja dentro da clínica maravilhosa, além de ter um atendimento incrível. A bicho mania, além de tudo isso, ela tem plantão 24 horas, o que nos dá muita segurança, porque às vezes acontece alguma intercorrência num final de semana, num feriado ou numa madrugada, e a gente tem pra quem correr, não é? E a bicho mania fica num ponto muito estratégico aqui em Porto Alegre, de fácil acesso, que é na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento e tem uma equipe maravilhosa nos esperando pra dar muita saúde pros nossos animaizinhos, pra gente poder curtir muito, mas muito eles. A bicho mania, então, espera por vocês e pela bicho mania, ó, feminíssima assina embaixo.